Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Chico Chagas. Eu quero aqui pedir a você que deixe nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos orar pela sua vida, pela sua família, vamos interceder pelas suas causas. A palavra de Deus diz que muito pode as orações de um justo. E nós vamos colocar na presença de Deus todos os seus pedidos de orações. Queridos amados, nós temos uma palavra de Deus hoje para a sua vida, uma palavra poderosa nesta oração da manhã. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 31. O crente, ele tem a proteção divina. Ele tem a direção do Espírito Santo. Ele tem Deus do seu lado para ele vencer os obstáculos da vida. Nas lutas, nas dificuldades, em meio a todas as coisas que você tem enfrentado, Deus tem estado do seu lado. Às vezes nem percebemos o quanto Deus está do nosso lado, mas Ele sempre está. Deus nunca nos desampara. O Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido a mim e a você. E nessa mensagem de hoje eu quero dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que vai se atrever a enfrentar um escolhido, uma escolhida de Deus? Tome posse dessa palavra nesta manhã, deste dia 26. Você sabe que o ano está terminando. E você sabe que este ano, com certeza, você enfrentou muitas lutas, muitas dificuldades. E até às vezes perguntou para Deus o porquê de tantas lutas, de tantas dificuldades. Mas, permita que eu lhe diga que todas as batalhas que você enfrentou só se viram para tornar você uma pessoa mais forte, mais experiente, mais vivida, sabendo lidar melhor com as situações que o mundo lhe ofereceu. Lembre-se, 2022 está chegando. E com este novo ano está chegando as perspectivas de uma vida vitoriosa. Com certeza, eu e você, nós vamos estar mais preparados para enfrentarmos as lutas. Enfrentamos uma pandemia terrível. Muitas perdas, muitas lutas. Uma pandemia em que o mundo inteiro sofreu. O mundo inteiro passou por essa situação. Mas lembre-se, você está vivo, viva. Deus te preservou a vida. Deus te sustentou no meio dessa tormenta. Ah, o nosso Deus é Deus fiel. Aleluia! É Deus que perdoa as nossas falhas, que compreende as nossas fraquezas. O nosso Deus é Deus que sabe a necessidade que nós temos dos cuidados dEle. Pois nós somos fracos, pequeninos, indefesos e precisamos do nosso Deus para enfrentarmos as mais diversas situações da vida. Lembre-se, você sempre estará contando com a presença do Senhor em sua vida. Aquilo que lhe aconteceu durante todo este ano se viu para te dar experiência. Se viu para te fazer mais forte. Se viu para dar a você mais coragem para enfrentar. Porque quem já enfrentou muitas lutas vai ter a disposição de dizer, já passei por isso. Conheço, conheço essa situação, não é verdade? Você ficou mais experiente. Foi mais treinado. E o deserto é treinamento de crente. É escola de profeta. O deserto é escola de Jeová. As lutas que enfrentamos na vida, elas são para aumentar a nossa sabedoria, a nossa confiança em Deus. Nós só aumentamos a nossa confiança em Deus quando passamos pelas mais diversas situações e podemos sentir a presença de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Quantas coisas aconteceu e você pensou, poxa, agora é o fim. E não foi. Você continua de pé. Oh glória! Você continua forte. Aleluia! Você continua na presença de Deus. Recebendo de Deus o melhor que Ele tem para nos dar. Porque o nosso Deus é santo, é maravilhoso e é poderoso. O nosso Deus é Deus forte. Ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro. E o conselho principal de Deus é Tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agrade ao Senhor com a sua fé. Com a sua determinação de nunca baixar a cabeça. Lembre-se, no deserto vamos caminhar. Cada passo que damos, diminuímos mais a distância desse deserto. Cada passo que damos, estamos saindo desse deserto. Parar no deserto é morrer de sede. Nós temos que caminhar, até encontrar o oásis preparado por Deus para nos alimentar e nos matar a sede. A palavra de Deus diz que Deus dá o escape. E é verdade, Deus dá o escape. Para essa situação que você está vivendo, Deus já deu o escape. O escape já está com você. Você pode até não estar vendo, mas ele já foi providenciado. O Senhor já deu o escape e já preparou a tua vitória para entregar nas tuas mãos. Lembre-se que Deus é Deus fiel e que jamais Ele vai permitir que você transporte um peso além do que você pode transportar. Porque está escrita em sua palavra que Deus não nos dará um fardo mais pesado que nós não possamos suportar. A palavra de Deus diz que aqueles que insistem e não desistem serão vencedores. Que aqueles que esperam em Deus receberão de Deus a sua recompensa. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite inteira. Aleluia! Mas a alegria vem ao amanhecer. A palavra de Deus nos diz, fala profundo em nossos corações. Que nós temos que entender que o nosso Deus é Deus forte. É Deus poderoso. É Deus que tudo pode. É Deus que nos dá a direção da caminhada e a direção é a sua palavra santa. A palavra de Deus diz, não temas 365 vezes, uma vez para cada ano. Não temas porque eu sou contigo. Não te assustes porque eu sou teu Deus. Eu te protejo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Oh glória ao nome santo de Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra hoje. Coloque em seu coração. Essa palavra que está chegando do coração de Deus para o seu coração. Tome posse dessa palavra e parta para a luta. Nunca pare no caminho. Continue sua caminhada. Porque Deus ama aqueles que são corajosos, determinados. Aqueles que passam pela luta, mas não param de glorificar a Deus. Aqueles que enfrentam a dificuldade, mas sabem que o seu Deus é Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8, está escrito. Eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. Veja que Deus diz que colocou a porta aberta. E ele continua falando e dizendo uma porta que ninguém pode fechar. Ele está dizendo a porta que eu abro ninguém fecha. Pode ter inveja, pode ter contenda, pode ter oração contrária, pode ter tudo para fechar essa porta, mas não vão fechar. Porque quem abriu foi Jeová-Giré. Aleluia! E ele diz, conheço a você. Sei que você, na sua pouca força, não negou meu nome nem desprezou a minha palavra. Então Deus está dizendo que quando nós, passando pelas dificuldades, pelas lutas da vida, não negamos o nome dele nem desprezamos a sua palavra, tem porta. Portas abertas, e é porta aberta, e é porta aberta por Deus, e porta aberta por Deus ninguém fecha. Então contemple agora, pelos olhos da fé, as portas se abrindo para você. Contemple agora a palavra de Deus lhe dando esta esperança. Portas abertas, Deus, para teu povo. Abre as portas, Deus, e enche o teu povo de alegria. Vamos orar agora? Vamos falar com o nosso Deus? Porque ele tudo pode. Ele tudo pode. E nesta oração nós vamos dizer, Santo Pai, Eterno Deus. Estamos aqui diante de ti, Deus. Pedindo portas abertas, Pai. Portas de emprego, portas da cura. Senhor, tu és o Deus que fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Então fecha as portas que trazem infelicidade ao teu povo santo, Senhor. Senhor, fecha as portas da desilusão, da depressão. Fecha a porta da fraqueza. Fecha a porta da desistência. Fecha a porta da incredulidade. Abre as portas da fé, abre as portas santas para derramar sobre o teu povo, Senhor. O teu bálsamo, o teu refrigério. Deus, tu és Deus poderoso. Tu és Deus grande, Deus maravilhoso. Tu és Deus que está no controle da vida do teu povo. Por isso nós estamos pedindo que o teu povo seja agraciado com portas abertas, Pai. As tuas portas, Deus, que ninguém pode fechar. Visita, Deus, os leitos hospitalares. Visita as UTIs. Visita, Senhor, as criancinhas que estão doentes. Visita os teus filhos que estão doentes da alma. Com raízes de amargura, sofrendo as dores, meu Deus. Deus, tu és Deus grande, Deus poderoso. Tu és Deus que faz a limpeza no coração de cada um de nós. Tu és Deus que muda a história e escreve uma nova história. Começa, Pai querido, Deus amado, e escreve uma nova história para o teu povo. Uma história de sucesso. Uma história de bênçãos. Uma história de alegria. Para que teu povo viva na tua presença, ciente do teu imenso poder, honra e glória. Abençoa, Pai querido, Deus amado, cada um que nos assiste agora. Abençoa os que se inscrevem no canal, os que estão inscritos. Abençoa os que divulgam este canal, que espalham esta oração, Deus, para alcançar mais corações. Estende a tua mão santa sobre suas vidas e os abençoa poderosamente no nome santo de Jesus Cristo. Porque grande, eterno e poderoso é o nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um dos nossos dizimistas, nossos ofertantes. Abençoa e atende as petições daqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Abençoa poderosamente o teu povo, Deus, para que teu povo viva alegre na tua presença, Deus. Eu peço isso, Deus, porque eu sei que o Senhor dá, sei que o Senhor é fiel e sei que o Senhor ama abençoar os teus filhos. Então estende a tua mão santa agora e abençoa a todos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Daqui a pouco vamos nos encontrar na distribuição do almoço dos moradores de rua hoje às 11 horas. E à noite no culto da família direto da sede internacional da Pão da Vida, na rua Felipe Camarão, número 1200, ao lado da agência dos Correios do bairro 12 anos. Conto com todos vocês. Fiquem na paz, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o seu pedido de oração nos comentários. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha um bom domingo na presença de Deus.